Ei amor, estou gravando. Oi moça, não tem problema não. Os meus alunos não sabem muito sobre características de vegetação do continente americano, mas agora eles vão saber. Só que antes de falar das características específicas da vegetação no continente americano, é importante saber que existe uma regrinha básica sobre vegetação. É uma regrinha simples. O clima determina a vegetação. Por isso que vocês aprenderam na semana passada sobre clima. Vocês aprenderam o que faz um lugar ser mais quente, o que faz um lugar ser mais frio, o que faz um lugar ser mais seco, o que faz um lugar ser mais úmido. E aí, antes de falar dos tipos de vegetação, toda família tem alguém que gosta muito de plantinhas. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um tio, pode ser uma tia, um avô, uma avó, enfim. Alguém da família de vocês certamente gosta muito de plantinha. E essa pessoa que gosta de plantinhas adora falar das plantinhas que tem. E aí, vocês já devem ter ouvido, assim, essa pessoa falando o seguinte. Essa plantinha aqui precisa molhar todo dia. Essa daqui tem que deixar na sombra. Essa daqui tem que deixar no sol. Essa daqui eu rego uma vez por semana e já está bom. Senão ela morre. Enfim, essas pessoas que gostam de plantinha reproduzem nas suas casas um ambiente que seja mais favorável ao desenvolvimento dessas plantas. Então existe uma tendência de que o clima, ou que as características climáticas de um determinado lugar, elas influenciem no tipo de planta que vai nascer naquele lugar. Por exemplo, vocês já sabem que faz um lugar ser quente e úmido. Via de regra, vai ser quente aquele lugar que está perto, está na região tropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e perto do mar. E aí a gente vai ter que tipo de vegetação nesse lugar? Floresta. Floresta tropical, floresta equatorial, não se preocupa com esses nomes agora. Mas qual que é a ideia que você tem que entender? Para as plantinhas crescerem, elas precisam de sol e de água. Esse é um ambiente que tem tudo o que elas precisam para se desenvolver de uma maneira bem saudável. Por isso tem uma densidade enorme de plantas, tem uma variedade enorme de espécies. As árvores são bem grandonas, porque o ambiente é extremamente favorável ao desenvolvimento dessas plantas. Se a gente mudar o clima, a gente muda também o tipo de paisagem, o tipo de planta que nasce ali. Num lugar que é quente, porém seco, ou seja, está na zona tropical, porém no interior dos continentes, a gente vai ter uma vegetação que a gente chama de cerrado. Na África é a savana. Percebam que o cerrado tem pouquíssimas árvores. Essas árvores são de pequeno porte, tem uma presença muito grande de gramíneas, de arbustos. E, além disso, uma característica bem marcante das árvores do cerrado é que os troncos, os galhos, eles são retorcidos. Isso acontece porque, como o clima é quente e seco, chove principalmente no verão. Então essas plantas, elas ficam sem água boa parte do ano, o que acaba afetando o seu desenvolvimento. Uma outra paisagem aí. Lá na zona temperada do norte ou na zona temperada do sul, aparece esse tipo de floresta. Isso é uma floresta especial. A floresta temperada vai ter esse tipo de plantinha, as caducifolhas. Plantas cujas folhas caducam, cujas folhas caem. É uma floresta que vai mudando de cor ao longo do ano, na medida que as estações vão se alternando, porque ela vai ter um ciclo aí de troca de folhas muito grande nas árvores. Isso é bem característico da região temperada úmida. Área de clima temperado seco. Uma vegetação que tem vários nomes. Pradarias, estepes, campos e pampas. Quase não tem árvore. São pastagens naturais. E a presença praticamente dominante de gramíneas. É difícil para as árvores se desenvolverem porque é seco. Então só vai aparecer aí essas gramíneas que vão tomar conta aí do solo. Onde é frio, vai aparecer esse tipo de árvore que é adaptado a um clima mais frio. Essas árvores têm formato cônico para que a neve, o peso da neve, não quebre os seus galhos. São os pinheiros. São as coníferas. Também chamadas aí de floresta boreal. Notem que uma floresta boreal é bem diferente de uma floresta tropical ou de uma floresta de caducifórias. Aqui tem mais uniformidade. São pouquíssimas espécies. Tem uma grande quantidade de árvores, porém, pouquíssima biodiversidade. Lugares que são muito, muito frios, a zona polar, vai aparecer esse tipo de vegetação. É um musgo que faz ali associação com líquene algumas gramíneas podem aparecer. A gente chama isso de tundra. Tundra é a comida da rena, do Papai Noel. Geralmente, no final do ano, quando aparecem reportagens na TV mostrando renas, as renas aparecem comendo, escavando lá a neve para achar essa tundra morta para se alimentar. Então, é uma vegetação típica das regiões polares, onde é muito, muito, muito frio. Lugar que é muito seco, a gente vai ter a presença aí de xerófitas, que são essas plantas aqui. São plantas de pequeno porte, arbustivas. Elas perdem as folhas para não perder água, para não fazer evapotranspiração. fica só um pêndulo ali da folha que vira um espinho. São árvores bastante cheias de espinhos. Algumas armazenam água no seu interior. E a gente tem também presença de cactáceas, de suculentas, nesses lugares. Aqui no Brasil, a gente chama de catinga. Cactáceas é a vegetação do sertão nordestino. O nome técnico são as xerófitas. Onde é muito, muito, muito seco, a gente chama de deserto. No deserto também aparecem cactáceas, também aparecem algumas xerófitas e algumas graninhas. Às vezes a gente erroneamente define deserto como um lugar quente. Mas o deserto não é um lugar quente. O que define o deserto é o fato dele ser muito, muito, muito seco. O deserto é um lugar de grande amplitude térmica. Ao longo do dia, ele pode ser quente ao longo do dia, mas à noite é muito, muito frio. Eu peguei aqui a foto do professor Cacazão. Ele está no Salar do Iune, que é um deserto, acho que na Bolívia, é um deserto de sal. Ele está em cima de sal aqui. Isso foi um pedaço de mar que foi secando, 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 até que a água foi-se embora. E é um deserto frio. Está muito alto e frio. Isso aqui é deserto lá dos Estados Unidos, dos Estados Novo México. E aí, para terminar, existe um lugar onde a gente pode ter vários tipos de vegetação ao mesmo tempo. É o que a gente chama de clima de montanha que vai gerar a vegetação de montanha. Lembre-se que quanto mais alto, vai ficando mais frio. Quanto mais alto, as características do clima vai mudando. Então, uma montanha localizada na região equatorial, tipo no Equador, no Peru, a gente vai ter vários extratos diferentes de vegetação de acordo com a altitude das montanhas. Então, a montanha consegue mostrar para a gente uma biodiversidade muito grande na paisagem. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.